A secretária de Estado na província de Maputo, Judite Moussácula, entregou uma viatura à delegação distrital do Instituto Nacional de Ação Social de Magut. O meio alocado ao INAS vai reforçar a capacidade de assistência ao Centro de Apoio à Velhice de Mauandla II. A equipa da Universidade Pedagógica de Maputo derrotou a Green Bufalões da Zâmbia por 3 a 1, resultado que leva as moçambicanas à final da Copa Africana dos clubes campeões de vôleibol da Zona 6. O Centro de Formação Jurídica e Judiciária e a Autoridade Reguladora da Concorrência assinaram um memorando de entendimento. A parceria marca um passo decisivo na promoção do conhecimento do direito da concorrência no país. A Assembleia Municipal da cidade da Matola, reunida em sessão ordinária, aprovou a manutenção do valor do Imposto Pessoal Autárquico em 300 meticais proposto pela idilidade. O Conselho Municipal também decidiu patentear membros da Polícia Municipal.